Devido ao grande surto de gripe provocada pelos vírus H3N2, H1N1, está sendo reforçada a imunização contra esse vírus. Aqui no município de Rolim de Moura não é diferente, as unidades básicas de saúde estão com atendimento na parte da manhã para fazer essa imunização. Mas quem vai explicar mais sobre esse assunto é a Rose Aparecida, que é a vacinadora aqui no Albit Saib, que quer falar um pouco mais sobre essa imunização. Rose, uma imunização que agora, com esse surto, a população acordou, parece, e está procurando se imunizar. Isso, então, nós estamos com a vacina da gripe disponível à população desde o mês de abril, que nós temos a campanha nacional anualmente. Desde o ano de 2020, ela foi uma vacina que veio por faixa etária, a gente veio respeitando essa faixa etária protocolada pelo Ministério da Saúde. Esse ano de 2021, por volta de julho, o Ministério da Saúde já liberou a população geral. E nós temos a vacina disponível, porém, a população só está procurando agora nessa última semana de dezembro, devido a esse grande surto de gripe que está sendo divulgado na mídia. Essas vacinas rotineiras são na parte da manhã? Isso, sempre no período da manhã a gente consegue começar o atendimento por volta de 7h30 a 7h40. É para ser até as 11h da manhã, porém, a gente tem um número limitado de pacientes que a gente consegue prestar esse atendimento. Então, assim, às vezes acontece das UBS por volta de 10h da manhã, já tem um número muito grande de pacientes aguardando, a gente não consegue mais colocar pacientes no sistema, porque aí ultrapassa o nosso horário de almoço. Hoje, mais ou menos, quantas pessoas tiveram por aqui procurando essa vacina? Atendidos por volta de 60 pessoas, mas assim, veio procurar atendimento muito mais do que isso. Agora, Rose, vocês vão trabalhar essa semana, que visto que é a última semana do ano de 2021, vocês vão trabalhar até que dia, para que as pessoas possam se atentar e procurar essa imunização? Isso, essa semana só temos mais amanhã, quarta-feira e quinta-feira, né? Na sexta-feira não teremos atendimento e aí retornaremos na segunda, porém, já para a semana que vem, terça-feira já é feriado também. A gente estava com um número bem reduzido de pacientes procurando para a realização da vacina da gripe, tanto é que a gente não tinha mais essa vacina em sala de vacina. A gente procurou, o setor de epidemiologia ainda tinha uma quantidade armazenada, creio que veio um pouco mais de Porto Velho e aí a gente tem um número bem grande de vacina disponível, sim, nesse momento.